Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, estamos passando por um momento de alta inflação, crise energética, ações caindo por todo canto e perdendo força. O que antes era seguro, agora aparenta não ser mais. E como fica o Bitcoin diante dessa crise a nível mundial? É isso que vamos falar hoje. Pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo. Caso você queira conhecê-lo, acesse aí. Então bora lá, meus amigos. A gente sabe que o mundo todo está passando por uma grande crise. A gente vê aí o Joe Biden tentando contornar a situação, indo contra os princípios no qual o governo norte-americano foi fundado, no qual a América do Norte foi fundada. A taxa de rejeição dele está começando a aumentar consideravelmente, mas ele não está nem aí para isso. E muitos começam a observar essa situação como uma possibilidade de adoção do comunismo nos Estados Unidos. Eu penso que não vai chegar tanto, não pelo menos nos próximos dois anos, dois, três anos. Talvez estejamos bem perto disso em 2030, mais ou menos. De 2023 talvez seja iniciado um processo para isso, dependendo do que acontecer, para em 2030 a coisa toda já estar bem implementada. Mas no contexto geral, para agora, acredito que não. Não, até porque esse tipo de mudança não se faz do dia para a noite. E se realmente existem planos concretos para comunizar o governo norte-americano, com certeza não é um plano abrupto. Aqueles que estão aí no controle do mundo, sejam socialistas fabianos, sejam pessoas integrantes de ordens secretas, ou o que for. Ou os caras mais ricos do mundo, enfim. Nada que eles fazem funciona de maneira abrupta. Tanto é que tem muita gente, igual a esse que vos fala, que acredita que muitos dados referentes a essa crise sanitária que a gente está tendo aqui, que a gente não pode nem citar o nome aqui. Eu acredito que muitos desses dados foram inflados, realmente vidas estão sendo perdidas, isso é fato inegável. O que a gente começa a observar é que talvez as decisões que foram tomadas nesse período não foram as melhores possíveis. Para você ver um exemplo interessante de como as pessoas são cegas, burras e surdas, é o fator Bolsonaro. Bolsonaro é a melhor opção para presidente que nós tivemos? Eu não sei, realmente não sei. Eu já abandonei esse negócio de votar, de política e tudo mais, faz bastante tempo. E eu perdi totalmente a fé no sistema. Eu não acredito que nada que venha do sistema seja positivo. Mas é interessante ver que, por exemplo, eu estava lendo uma matéria, uma das matérias que eu usei para compor esse vídeo aqui para vocês, foi do Lucas Caran, no Cointelegraph. E assim, eu uso bastante coisa do Cointelegraph, eu sempre leio o que eles estão publicando, eu sou muito atento ao portal deles e tudo mais, mas já veio aqui críticas ao Bolsonaro que são totalmente incabíveis. Vou até compartilhar aqui a tela com vocês. Primeiro ele critica o Guedes. Então é interessante ele ter dito isso daqui. E a fome e a inflação voltaram a fazer parte do dia a dia da população. Peraí, peraí, peraí. Então quer dizer que a gente passou pela maior crise sanitária do mundo, da última década, talvez, e alguém está surpreso que estamos com um recorde de desigualdade e desemprego? Não, peraí. E o pior, estão associando isso ao Bolsonaro? Bolsonaro, peraí, olha, eu não sei se eu conseguiria votar no Bolsonaro, mas ao mesmo tempo, percebe que uma coisa não faz sentido com a outra, né? Então peraí, peraí, peraí. Crise sanitária, né? Isso sem contar que o Bolsonaro foi quem mandou a galera ir trabalhar. Ele falou assim, ah, tem que ficar em casa, fique em casa, fique em casa. Não, gente, o Brasil vai quebrar se vocês ficarem em casa. E o que aconteceu? O Bolsonaro, que é presidente, que é o cara que foi eleito, ele manda bem menos do que o pessoal do judiciário que não foi eleito pela população. E aí, como que fica essa situação, né? Opa, percebe como a coisa não faz muito sentido? Bom, na China, a gente tá vendo que a China tá em uma luta ferrenha contra o Bitcoin, mas quanto mais ela luta, mais os chineses gostam do Bitcoin, porque, convenhamos, a descentralização é o extremo oposto do Estado. Onde existe maior presença do Estado, existe um maior gosto pelo fim do Estado, né? Porque a gente sabe que, tanto é que os caras, quando vão fugir do Brasil, normalmente eles não vão pra países que têm uma presença forte do Estado. Eles vão pra países que a coisa não é tão ferrenha assim. E aqueles que têm uma maior presença do Estado, normalmente, tendem ao fracasso. E daí, quem fala assim, ah, mas a China não é um fracasso. Ué, com trabalho escravo, né? Pra mim, isso é um fracasso gigantesco. Pra mim, isso é um negócio absurdo. Venezuela, olha no que deu. Cuba, olha como que tá lá. Ninguém mais fala das revoltas, né? O que aconteceu em Cuba recentemente, né? Mas, no contexto geral, meus amigos, tudo isso aqui é pra dizer pra vocês o seguinte. O mundo todo tá um caos. Estamos passando por um processo de mudanças, tá? E, com isso, muita gente que tinha muito dinheiro, muitas posses, vai passar a não ter mais. E muita gente que não tinha nada, vai começar a ter alguma coisa. E isso é a entrada das criptomoedas. O Estado, no contexto geral, não vai proibir o Bitcoin. Não vai ter uma força suficiente pra isso. Não mantendo a máscara de democracia. Mas, ainda assim, eles vão tentar atrasar o processo, como eu sempre disse aqui, e como o Elon Moscoso falou esses dias. Como se ele fosse referência pra alguma coisa, né? Não que eu seja, mas... Enfim. E o que acontece é que quem tem Bitcoin, quem tem criptomoedas, é o cara que vai se dar bem. É o cara que vai prosperar no meio dessa situação toda. Por quê? O Estado não tá indo bem. O Estado tá tomando péssimas decisões. O Estado oprime as pessoas. E, a partir do momento que você tem um ativo que não depende do Estado, meu amigo, o Estado pode ir bem ou pode ir mal, você vai tá lá com o seu ativo. Você vai tá lá com o seu ativo descentralizado, com o seu Bitcoin, com a sua Cardano, com o seu Ethereum. Então, a tendência é sempre que haja uma maior valorização. Sem contar que o mercado das criptomoedas, por padrão, existem suas exceções, mas por padrão, é um mercado que não tende a sofrer com a inflação. Porque não há, normalmente, emissão de mais moedas. Então, o Bitcoin tem o total de moedas que existem. Então, além disso, não vai passar. Ou a da Cardano, enfim. E, quando você olha pra moeda estatal, é justamente o contrário. Vai ser cada vez mais emitido. Mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E, com a vinda das CBDCs, que são as moedas estatais, vai ser mais fácil ainda pro Estado apertar o botãozinho mágico e fabricar mais dinheiro. Vai ser mais fácil ainda. Então, você acha que ele tem maior facilidade, o dedinho não vai coçar pra fabricar mais dinheiro? Claro que vai. E a solução pra isso tudo é a gente pular na descentralização. O governo vai tentar impedir, vai tentar barrar, vai tentar atrasar. Ele vai conseguir atrasar. Mas ele não vai conseguir barrar. A coisa não vai funcionar por tanto tempo assim. E, enquanto isso, o Bitcoin continua valorizando. Vai ter correção? Claro que vai. O mercado vai corrigir bastante ainda, mas ele vai subir bastante. Eu penso que Bitcoin 100 mil dólares é apenas o começo dessa história. É o começo dessa história. E você ter uma pequena fração de Bitcoin, quando a gente observa as incertezas do futuro, talvez seja aquilo que faça de você um milionário no futuro. Talvez isso é o que faça total diferença quando você estiver com seus netos já. Você já tem filho? Você já tem neto? Pois bem, se você não tem, quando você tiver filho, quando você tiver neto, e eles tiverem idade pra entender aquilo que você tá falando, muito provavelmente, você vai contar o que realmente fez diferença na sua vida financeira pra você alcançar o patamar que você alcançou. E esse diferencial, provavelmente, será o Bitcoin. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais. E aí E aí Tchau.